Vem, vem, vem Amiscando no passinho Vem, quebrando de ladinho Vem, mandando coradinho O som não pode parar Amiscando no passinho Vem, quebrando de ladinho Vem, 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 vem O DJ vem brazar o neguinho É pra tudo, já solta o pontinho É trinta e vem quebrando, eu quero ver Se segura esse baile, vai também Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quebrando eu vou de ladinho até o chão Vem, vem Vem aqui dançar também Amanhã quebrando eu vou De ladinho até o chão Vem, vem Vem aqui dançar também Amiscando no passinho Vem, quebrando de ladinho Vem, mandando coradinho O som não pode parar Amiscando no passinho Vem, quebrando de ladinho Vem, mandando coradinho Vem, 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 vem O DJ vai abraçar o neguinho É pra tudo, já solta um pontinho R&D me quebra, não quero ver Se segura esse baile, vai pra mim Amanhã quebrando eu vou De ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Amanhã quebrando eu vou De ladinho até o chão Vem, vem, vem aqui dançar também Vem, 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 vem O som não pode parar Vem, 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 vem O som não pode parar